É vídeo sobre moda que você quer, arroba. Então é vídeo sobre moda que você terá. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolf e eu sou do Vestindo Ideias. Hoje eu vou falar de alguns estilistas que eu considero muito na minha vida e que se tornaram os meus 5 estilistas favoritos, seja pela sua história de vida ou seja, pelos modelos que ele produz. Então vamos começar do começo. Primeiro estilista que eu tive de grande baca a conhecer foi Alexandre Akovich. Ele foi um dos primeiros que eu conheci quando eu comecei a gostar de moda. Ele foi bem no auge dele que eu conheci. E assim, recentemente ele vendeu a marca com o nome dele. Mas ele ainda existe e as criações dele são maravilhosas. Então ele merece ser ressaltado por aqui. Continuando então falando de estilistas brasileiros, vou falar do Fernando Cozendei. O Fernando Cozendei, eu conheci ele faz uns 5 anos talvez, não sei. Foi o meu primeiro ano da faculdade. Eu fui na casa de criadores e coincidentemente eu fui no dia que teve o desfile dele. E gente, que desfile incrível! Ele sempre segue o mesmo padrão, assim. São sempre os macacos... Macacos não! Tipo uns côlora mesmo, sabe? É incrível! Só vocês vendo pra vocês terem uma noção do quão incrível esse cara é. E ele marcou a minha vida total. Continuando então falando dos brasileiros, vou falar de mais um. É a Zuzu Angel. Se você não sabe quem é a Zuzu Angel, provavelmente você ainda não estudou sobre a ditadura militar aqui no Brasil. A Zuzu Angel teve um papel muito importante na ditadura militar. Porque é o seguinte, o filho dela foi sequestrado e nunca contaram pra ela aonde o corpo do filho dela se compra. Então ela fez inclusive um desfile sobre isso durante a ditadura militar. E foi tipo... O baque! Sério, foi incrível! E isso marcou, assim, porque quando eu tava estudando a ditadura militar, ter um ato, assim, sobre moda marcou minha vida. Então a Zuzu Angel ganhou... Lugarzinho no meu coração. Ainda quando eu estava estudando sobre moda lá, antigamente, quando eu fiz meu técnico, um outro que eu conheci foi o Gianna Cal. O Gianna Cal, o que acontece? Acho que é assim o pronúncio do nome dele. Ele fez um desfile todo de papel, chamado A Costura do Invisito. Então, assim, eles tiveram cortes milimétricos, uma coisa toda preparada, sabe? Enfim, trabalho pra fazer foi muito, muito tempo de trabalho. E aí, as modelos entraram parecendo a Playmobil com aqueles cabelos e toda uma roupa de preto por baixo. Quando você olha, você fala... Hum, deve ser porque a roupa é transparente, né? Pelo? Não. Simplesmente no final do desfile, todas as modelos rasgavam as suas roupas. Sim, simplesmente rasgavam. Ela rasgou. E, gente... Isso foi tipo um baque na indústria da moda, porque ele criticava exatamente isso. E, gente, foi sensacional. Isso marcou a minha vida. Sério. E, por último e não menos importante, ele sabe. Você sabe quem ele sabe? Se você sabe, provavelmente você adora ficar vendo alta moda assim como eu. E essa moda é mais chica, assim. Ela tem, né? Seus prós e contras. E ele sabe. É aquele tipo que, se você não gosta de extravagança, possivelmente você não gosta dele. Um dos últimos desfiles que eu vi dele foi um desfile de recaídos. E, gente, que desfile maravilhoso. Sério. Foi um desfile que me marcou muito atualmente. Tem até um post no blog sobre isso. E, simplesmente, ele é maravilhoso. Assim, todas as roupas que ele faz. Aquela coisa cheia de brilho. Muito, muito brilho. Muito ouro. Muita coisa. Então, eu acho que, assim, ele merece estar nessa lista. Porque é incrível. De verdade. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foram estilistas que marcaram a minha vida de alguma forma. Ou eu gosto deles, simplesmente, pelo trabalho deles. Mas todos eles têm uma trajetória maravilhosa. E produzem coisas incríveis. Simplesmente incríveis. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me conta aqui embaixo. Ah, e também não esquece de deixar o seu curtir. Se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E caso você tenha gostado do meu conteúdo. Porque sempre vai ter algum conteúdo assim por aqui. E é isso. Vejo vocês na próxima. Beijos. Tchau, tchau.